O que? Salve, salve galera! Já tem iniciva na área, mais um vídeo Vou fazer um vídeo diferente hoje aqui Eu comprei a bike pra me dar um rolê aí, eu tô precisando Tô meio acima do peso aí, como vocês já sabem Bicicleta é tudo de bom, né? Saúde Então é isso aí, eu vou dar um rolê nela aqui pra vocês verem Bom galera, esse modelo aqui, pra vocês verem A marca da bicicleta é a Tropix, aro 29 e quadra 17,5 Eu comprei ela nesse final de semana mesmo É uma bicicleta bacana, assim, modelo ainda básico, de entrada Eu ainda tô aprendendo a andar, né? Não sou dos mais exigentes Mas é uma bicicleta bacana Tô acelerando aí alguns dias, tem quase uma semana que ela tá comigo Não sei nem andar, imagina Tentar puxar o... o grau Vai ela, ó Eu realmente não sei ainda, né? Pra quem sabe aqui onde eu moro, é um lugar muito bacana pra... Pra dar umas pedaladas, ó Olha mais um Não desci ali, né? Hoje aqui tá rolando um bike vlog É motovlog, mas hoje é um bike vlog Não sei se vai pegar bem aqui A imagem, porque... A câmera tá ajustada pro... Pro guidom da moto, né? Mas é bom que aqui, ó Que lugar bacana onde eu moro, né, gente? Que é acesso restrito, tá? Ó Vamos lá Ah, eu não sei andar direito Vamos puxar um... Grauzinho aqui, mas não tá dando, não Vamos ver Melhorando, vamos lá Já que de moto eu não sei, né? Bicicleta é mais fácil aprender Só que cansa Mais um Vai machucar ele Mais um Ah, essa foi... Como se disse, aos poucos vai aprendendo, né? Hoje eu já andei pra caramba mais cedo Tá toda suja já Ai, cansaço Eu tô ainda meio destreinado, né? Eu vou pegar a prática Um pouco acima do peso Vamos lá Pronto Deu pra... Mostrar a bike aqui Aí, ó Bacana, né, galera? A bicicleta Como eu falei agora, ó Por perto aqui, ó Dá pra me andar bastante Se vocês gostarem do vídeo Eu dei só uma voltinha aqui, né? Mas se vocês gostarem E quiserem Eu posso estar gravando Indo lá na Lagoa Porque eu ainda não consegui ir longe, não Isso foi um bike vlog, beleza? Se você gostou Deixe seu joinha aí Se não é inscrito Se inscrever no canal, beleza, galera? Tamo aí quase batendo 5 mil inscritos Então é isso aí Até a próxima Valeu Fui! J J N Silva Joinha